Saímos de Nossa Senhora do Socorro, agora nós vamos para o bairro Cidade Nova, aqui na capital sergipana. E a reclamação, os moradores denunciam que estão sem uma gota d'água nas torneiras. Vejam aí nas imagens, a dona de casa abre a torneira da cozinha e nada de água. E o resultado é esse aí, que você está vendo na sua tela. Tarefas domésticas comprometidas. Como é que a dona de casa vai conseguir lavar as louças? Imagine minha amiga dona de casa, que está nos assistindo agora, brigado pelo carinho da audiência, preparando aí o seu cuscuz, passando o seu café, arrumando os meninos para ir para a escola. Manda imagem dos meninos que nós vamos colocar aqui no balanço geral. Aí quando você abre a torneira, nada de água. Vai no banheiro, nada de água. É um sofrimento. Isso é bairro Cidade Nova, aqui em Aracaju. É falta de água em Aracaju, é falta de água em socorro, é falta de água no interior do estado, é falta de água em tudo que é lugar. 6h46, bota pra cá.